O Sanfoneiro Da lisa, bombas, a bombadas, a bombeiro, uma robô E um bandeiro virou forró a classe A Eta forró gostoso! É dois pra lá e dois pra cá É corpo a corpo no gingado desse fole Um bate-coxa pro menino se assanhar É safadinho suadinho agarradinho É serra dança do fogo a classe A É corpo a corpo no gingado desse fole Um bate-coxa pro menino se assanhar É safadinho suadinho agarradinho É serra dança do fogo a classe A O sanfoneiro mete o dedo nesse pole Rescolhebo bole, bole, pois eu quero forroçar Taliza a bomba, a bomba, dança a bombeiro Magogou e o bandeiro virou forro acarcear Taliza a bomba, a bomba, dança a bombeiro Magogou e o bandeiro virou forro acarcear O sanfoneiro mete o dedo nesse pole Rescolhebo bole, bole, pois eu quero forroçar Taliza a bomba, a bomba, dança a bombeiro Magogou e o bandeiro virou forro acarcear Taliza a bomba, a bomba, dança a bombeiro Magogou e o bandeiro virou forro acarcear O sanfoneiro mete o dedo nesse pole Rescolhebo bole, bole, pois eu quero forro acar Taliza a bomba, dança a bomba, dança a bombeiro Magogou e o bandeiro virou forro acarcear Taliza a bomba, dança a bomba, dança a bombeiro Magogou e o bandeiro virou forro acarcear Eita, forro gostoso É dois pra lá e dois pra cá É corpo a corpo no xingado desse fole Um bate-coxa pro menino se assanhar É safadinho, suadinho, agarradinho Essa é a dança do bobão a classe A É corpo a corpo no xingado desse fole Um bate-coxa pro menino se assanhar É safadinho, suadinho, agarradinho Essa é a dança do bobão a classe A O sanfoneio mete o dedo nesse fole Rescolhe com o bole-bole, pois eu quero a forraçar Taliza a bomba, a bomba, das a bombeiro, uma bobô E o pandeiro virou porra classe A Taliza a bomba, a bomba, das a bombeiro, uma bobô E o pandeiro virou porra classe A O sanfoneio mete o dedo nesse fole Rescolhe com o bole-bole, pois eu quero a forraçar Taliza a bomba, a bomba, das a bombeiro, uma bobô E o pandeiro virou porra classe A Taliza a bomba, a bomba, das a bombeiro, uma bobô E o pandeiro virou porra classe A O sanfoneio mete o dedo nesse fole Rescolhe com o bole-bole, pois eu quero a forraçar Taliza a bomba, a bomba, das a bombeiro, uma bobô E o pandeiro virou porra classe A Taliza a bomba, a bomba, das a bombeiro, uma bobô E o pandeiro virou porra classe A